Meus dog, tem olfato e o bote, mordendo a minha Lacoste, tá valando igual um carro forte 5, 5, 1, não passa nada, num balão é bote Meus dog, tem olfato e o bote, mordendo a minha Lacoste, tá valando igual um carro forte 5, 5, 1, não passa nada, num balão é bote